A Paz do Senhor Jesus, amados adolescentes, tudo bem? Sou o Pastor Valmir Ribeiro e trago a você mais uma lição especial. Olha a nossa lição de semana passada, foi maravilhosa, teve uma retenção muito boa, um tema muito importante, e hoje nós daremos sequência a esse mesmo tema, falando sobre pecado, a maior pandemia da história. E você com certeza, juntamente comigo, você será grandemente abençoado pelo Senhor nosso Deus. O nosso texto diz assim, Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3, 23. Em outra versão diz, E porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 8, e Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 8, que diz assim, E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu sembrante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste e por que descaiu o seu sembrante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti serás o teu desejo e sobre eles dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Agora capítulo 6, versículos 5 a 7. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente, Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse ao Senhor, Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas olha só que coisa interessante. Versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Deus se arrependeu por causa da maldade, por causa do pecado do homem, Deus se arrependeu. Mas, diz o texto bíblico que Noé achou graça aos olhos do Senhor nosso Deus. Nós temos três objetivos nesta lição, que nós estaremos perseguindo ao longo da lição, que é, primeiro, explicar o que é pecado, apontar os danos que o pecado promoveu na família e na sociedade, compreender que o pecado afastou o homem da comunhão com Deus. Deixa eu só verificar se está certinho aqui o áudio. Está tudo certinho. Vamos lá. Olha só, amados. Então nós vamos entender. Já falamos na lição passada, que foi sobre exatamente errando o alvo, e hoje aprofundaremos um pouco mais nessa doutrina, dessa doutrina que se chama a martiologia, que é a doutrina do pecado. Está certo? Vamos lá, então, na nossa introdução. A última pandemia trouxe perdas incalculáveis. Inclusive, a última pandemia continua aí, que é a Covid-19, agora tem a Omicron, aí junto com isso aí tem a H3N2, enfim, a gripe está aí. Então são pandemias, são endemias que existem, são fome, são tantas coisas que têm acontecido. Da mesma forma, a pandemia do pecado também gerou danos irreparáveis para a humanidade em todas as épocas. Nesta lição, aprenderemos juntos o que é pecado e quais as consequências dele e o que ele pode trazer para a nossa vida, família e sociedade. Aproveito para lhe fazer um convite, é uma ação agora. Se inscreva no canal, acione as notificações para que você não venha perder as nossas aulas, os nossos vídeos-aulas que têm sido uma bênção. Nós vimos na lição passada dizendo que pecado era errar o alvo e continua sendo pecado, continua sendo o homem errando o alvo, o homem não entendendo o seu chamado, não entendendo aquilo que Deus estabeleceu e ele vai pecar. Mas hoje, nesta lição, nós iremos aprofundar um pouco mais essa temática, tá bom? E você que acionar esse vídeo, acessar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, você vai estar dando condições para que outras pessoas também conheçam sobre essa temática muito especial. Vamos lá então, hora de aprender, vamos aprender um pouquinho mais o que é pecado. Na lição anterior, já aprendemos um pouco sobre o conceito de pecado e vimos como ocorreu a primeira transversão da humanidade contra Deus, que no caso lá foi a questão do fruto, da desobediência, de não aceitarem o que Deus havia estabelecido, aconteceu o que aconteceu. Hoje vamos aprofundar esse assunto, então vamos começar refletindo. Você já sabe o que é pecado? Com certeza, todos nós sabemos, mesmo que de repente não com uma profundidade muito grande, mas pelo menos um pouquinho nós conseguimos entender o que é pecado. Consegue apontar alguns exemplos? Pecado não é um conceito relativo, a Bíblia define muito bem e condena claramente. Na declaração de fé da Assembleia de Deus, pecado é transgressão da lei de Deus, porque o pecado é transgressão da lei, errar o alvo, deixar de cumprir o que a lei está estabelecendo, ou seja, é a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. O pecado traz esse distanciamento, provoca a inimizade do homem contra o seu Senhor, do filho contra o seu pai, no caso, o filho homem contra o seu pai, Deus. E outra coisa nesta lição que nós vamos aprender para nunca mais esquecermos, que o pecado não é relativo. O pecado não é relativo. As pessoas podem até tentar relativar o pecado, dizendo assim, não, o que é pecado para você não é pecado para mim, o que é pecado para mim não é pecado para você, ou seja, estão relativando o pecado. Mas, biblicamente, o que é pecado é pecado para todo mundo, para todas as religiões, para todas as igrejas evangélicas. As igrejas podem diferir em alguns dogmas, em alguns ensinamentos, mas, as doutrinas essenciais, a fé cristã, elas não podem ser relativadas, não. Pecado, ele acontece, ele existe, ele é real, e ele alcançou toda a humanidade, como a pandemia que está aí. Sendo que essa pandemia só está alcançando as pessoas da nossa geração, as pessoas que estão sendo contemporâneas a nós. Por exemplo, quem faleceu, vou usar até um termo forte, quem faleceu em 2019, não sabia se existia essa pandemia de Covid. E pode ser que quem nascer daqui a 10 anos, só vai ver esse relato em livros, mas nós estamos vivendo, mas o pecado não. O pecado afetou desde Gênesis, continua afetando até hoje, até porque essa pandemia que está aí mesmo é consequência do pecado. É consequência do pecado. Os males que há no mundo não é Deus, são consequências do pecado, da ação do homem lá do Éden. E isso vem refletindo, vem cada dia em uma escala maior. Eu estou até para fazer um outro vídeo dentro desses assuntos de escala de pecado, de tantas coisas que têm acontecido. Esfriamento de amor, olha, multiplicação da ciência, tudo isso vai fazendo com que as pessoas vão relativando o pecado, mas o pecado não deve ser relativo. Ou seja, pecado é a transgressão contra Deus. As consequências do pecado. Depois de Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles começaram a organizar a sua vida cotidiana. A raça humana cresceu e se multiplicou conforme a vontade de Deus. Porém, à medida que a população cresceu, o pecado também alastrou na humanidade como uma doença, como uma praga contagiosa e mortal. O pecado abre uma chaga mortal na alma capaz de levar o homem a estar afastado de Deus. Olha só, podemos observar essa condição logo nos primeiros descendentes de Adão, que foi os problemas que aconteceu entre Caim e Abel, não é mais por parte de Caim. Os danos do pecado na família. Em Gênesis, lemos que os dois irmãos Caim e Abel foram adorar o Senhor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus. E o Senhor, o Senhor. E Abel, por sua vez, também pegou do cordeirinho que ele tinha lá, que ele viu nascer e foi lá, também pegou e ofereceu a Deus. E Deus atentou para a oferta de Abel e a oferta de Caim, não naquele momento. Por quê, irmãos? Deus sabe quando nós estamos oferecendo algo para ele. Deus sabe quando nós estamos oferecendo algo bom ou algo estragado para ele ou algo sem sentido. Deus conhece tudo isso. Por isso que é fundamental que nós saibamos o seguinte, como que eu ou o que que eu estou oferecendo para Deus? É com sinceridade ou não? Pense nisso. Pense. E você vai ver e você vai ter um crescimento muito grande a partir dessas suas indagações. Você vai ver como Deus vai agir na sua vida. Então, Deus não recebeu porque Abel simplesmente pegou lá e trouxe, mas ele não trouxe com sinceridade. Alguém vai dizer que porque era fruto da terra. Não, não tem nada a ver porque mais tarde também o Senhor vai pedir que trouxessem também adoração a ele dos frutos da terra como forma de agradecimento. Então, isso não tem nada a ver, mas é como nós estamos apresentando a Deus. Em seguida, com ciúme e muita raiva, Caim matou seu irmão. Ele não considerou a advertência do Senhor. O Senhor falou, olha, cuidado porque o teu sentimento pode te dominar e o sentimento do homem pode dominá-lo mesmo, levando a coisas terríveis e foi o que aconteceu. Primeira família, primeiro homicídio. Primeira família, primeiro pecado, primeiro homicídio e isso está aí até o dia de hoje. O plano de Deus para as famílias é uma convivência morosa e saudável. O desejo de Deus é que a família viva bem, que a família viva feliz, que a família viva de forma agradável. Essa é a vontade de Deus. mas o inimigo de Deus tem lutado para que isso não aconteça. O inimigo de Deus tem lutado para que as famílias sofram, para que os filhos sofram, para que todos venham sofrer as consequências terríveis do pecado. Embora o pecado tenha força para desintegrar uma família em Jesus Cristo a esperança porque ele venceu o pecado e a morte. Mesmo quando uma família parece estar destruída, Jesus pode restaurá-la. Jesus veio para restaurar a família. Quem sabe você é adolescente, você é professor, você é pai, você é mãe, você é filho, está passando por uma dificuldade na sua família. Convide a Jesus para fazer parte desse seu relacionamento com ele. Convide a Jesus e você vai ver que a sua família vai experimentar momentos maravilhosos de restauração na presença do Senhor. Os danos do pecado na sociedade, o capítulo 6 de Gênesis, irmãos, é um dos capítulos da Bíblia mais triste da história porque lá no início nós vamos ver no sexto dia Deus criando o homem e depois que Deus cria o homem Deus vai dizer assim estou feliz de ter criado o homem, estou feliz, estou satisfeito, mas agora no capítulo 6 Deus está dizendo me arrependo de ter feito o homem mas por quê? Por causa do pecado que estava dominando que vinha dominando sobre esse ser humano sobre o homem mas mediante a toda carga de pecado vocês viram que eu li ali em Gênesis capítulo 6 versículo 8 porém Noé achou graça diante de Deus os demais Deus estava aborrecido estava saturado com a humanidade mas quando ele vê Noé ele vê em Noé uma possibilidade de algo novo de uma nova de uma nova vamos dizer assim oportunidade para a humanidade só que infelizmente a humanidade está como está hoje a humanidade está aí caminhando de mal para pior graças a Deus né raramente havia algumas exceções como Enoque e Noé no geral ano após ano os seres humanos pecaram de modo que a Bíblia diz todos os pecados estão afastados ou destituídos da presença de Deus que é o nosso texto áureo o pecado ele vem em uma escala é como uma onda ele vem crescendo ele vem crescendo em alguns lugares ele devasta mais em outros lugares ele devasta menos na vida de uns o pecado produz coisas terríveis na vida de outro produz menos mas uma coisa é certa o pecado está ali o pecado está ali se nós alimentarmos mais o pecado ele domina sobre nós e se nós alimentarmos mais a nossa parte espiritual mais próximos de Deus nós ficaremos tá bom que coisa boa o mundo longe de Deus inveja ciúme rancor mágoa vingança ódio mentira são algumas práticas que podemos identificar no trecho bíblico que estamos estudando as características guardam semelhanças com a nossa sociedade atual não é mesmo? com certeza a corrupção do gênero humano trouxe graves consequências para a vida para os relacionamentos para as famílias e sociedade todas as famílias a sociedade tem sofrido com a ação do mal tem sofrido com a ação do maligno maligno ele tem promovido situações terríveis contra a família contra a raça humana contra esse ser que fora criado por Deus o pecado está aí a presença do mal é percebida na história bíblica apenas após a queda do homem ou seja antes da queda não tinha pecado então não tinha mal o mal vai vir depois do pecado as consequências serão devastadoras na vida de todo ser humano está certo? já se inscreveu no canal? não se esqueça está bom? mesmo assim o criador decidiu manifestar a sua misericórdia enviando o seu filho Jesus o seu único filho a este mundo para morrer no calvário a fim de que a humanidade encontre o caminho da vida ou seja Deus cria o homem diz que foi bom ter criado o homem Deus diz que arrepende-se de ter feito o homem Deus acha graça em Noé depois Deus vai achar graça em Abraão em Isaac em Jacó em lá em Judá lá em Davi e Deus vai achando graça vai achando graça até ele enviar o anjo para falar com uma jovem chamada Maria mesmo nesse contexto de pecado Jesus virá para salvar a humanidade só esse amor glorioso do Senhor é capaz disso queridos o que é pecado então? pecado é tudo isso que está aí resumindo o que é pecado pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus até um relacionamento que nos afastar de Deus é pecado tudo que nos afastar do nosso Senhor é pecado na nossa vida tá bom? ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas assim que você assistir esse vídeo já assistindo já dá o teu like para que mais pessoas possam encontrar em Cristo a salvação para sua alma concluindo a pandemia espiritual do pecado causa destruição por todo o mundo deixando graves sequelas desde o tempo de Adão e Eva não se pode por isso subestimar seus efeitos mesmo quando o pecado aparenta ser pequeno e inofensivo a cada dia temos de nos afastar do pecado buscando uma vida de santidade e comunhão com Deus que Deus nos abençoe na nossa próxima lição falaremos sobre uma promessa uma esperança e vai ser mais uma lição acredito eu mais uma lição maravilhosa na presença do Senhor nosso Deus vem comigo no canal e com certeza você será grandemente abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até lá Deus nos abençoe amém